Estudiante está querendo a contratação de Daniel Alves? Bom, vamos saber tudo sobre isso aqui no vídeo e também vamos falar sobre o novo zagueiro aí que está na mira do Atlético Paranaense um zagueiro chileno e também sobre o novo Big Brother do Bahia o BBB do Bahia, o Bahia lançou o seu próprio BBB e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje mas antes de começar o vídeo eu vou te pedir caso você esteja aqui pela primeira vez no canal te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber os vídeos aí na tua casa nesse período aí de quarentena está todo mundo em casa então para assistir os vídeos do teu time te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e também já deixa teu like e vamos para o vídeo Bom, vamos começar aí com a notícia sobre Daniel Alves no Estudiantes Bom, o que tem de verdade nisso? O Verón, todo mundo sabe quem é o Verón, o meia histórico do Estudiantes ele hoje é presidente do clube e assim como muita gente ele está fazendo as suas lives aí inclusive eu estou um pouquinho irritado com essas lives aí no Instagram ah, muita gente fazendo lives, a gente realmente está um pouquinho irritado mas tudo bem e ele conversando ali com as pessoas, com o público na live falou sobre o interesse em Daniel Alves e falou que vai sim conversar com o jogador para saber se o Daniel Alves tem interesse em jogar algum dia no Estudiantes se tem essa possibilidade até porque o Mascherano que jogou junto com o Daniel Alves no Barcelona hoje é jogador do Estudiantes o Verón conseguiu essa contratação ele está lá jogando, o Rorro também está jogando lá jogador do Manchester United, pro empréstimo inclusive no começo do ano, no final do ano passado o Verón tentou a contratação do Niesta falou-se bastante sobre isso porém não tem como contratar, tirar o cara do Japão enquanto ele estiver com o contrato o time japonês não vai liberar de barbada e agora ele quer o Daniel Alves mas pode ficar tranquilo o torcedor São Paulino porque isso é bastante improvável vir, tirar o Daniel Alves, pagar alguma coisa porque o Daniel Alves tem contrato até 2022 com o São Paulo é o time do coração dele como ele falou, o São Paulo fez uma proposta de longo prazo para ele, para que ele possa jogar a próxima Copa do Mundo então é muito improvável para não dizer impossível que isso aconteça hoje então acho muito complicado vai ficar mais no desejo do Verón mas seria interessante ver o Daniel Alves jogando no futebol argentino quem sabe depois que acabar o contrato dele ele já com 40 anos mas aí eu acho que ele vai preferir se tudo correr bem terminar o seu legado no futebol no time de coração dele vamos ver o que acontece mas eu acho muito improvável vai ficar mais no desejo aí do Verón que hoje é presidente do Estudiantes bom, segunda notícia aí sobre o Atlético Paranaense que está de olho num zagueiro da Universidade Católica do Chile que é o Benjamin Kusevich zagueiro aí bastante promissor jogador chileno que o Dorival e seu assistente foram assistir o jogo da Universidade Católica contra o América de Cali eles que estão no grupo do Inter eles foram assistir e ficaram bastante impressionados acredito eu com o zagueiro para que surja essa proposta e esse interesse do Atlético Paranaense no jogador ele que é um jogador que já defendeu a seleção chilena e também possui nacionalidade croata dá para ver pelo nome dele né Kusevich e é um jogador que já passou pela base do Real Madrid já jogou no Real Madrid Castilha e tem 23 anos é um cara muito jovem e considerado um zagueiro bastante promissor aí da seleção chilena o Grêmio já tentou a contratação desse jogador no passado mas não conseguiu sucesso é um cara que por ser aí um jogador promissor deve custar um valorzinho um pouquinho mais salgado mas a Universidade do Chile e a Universidade Católica do Chile o time chileno às vezes consegue os times brasileiros ir lá e pagar porque o time brasileiro tem normalmente mais dinheiro e ele tem contrato com a Universidade até o final dessa temporada então de repente vale a pena ficar ali no radar se não fechar agora pode fechar de graça no final do ano e até assinar um pré-contrato no meio da temporada agora eu acho que pelo que eu acompanhei desse jogador pelo que eu vi um pouco desse jogador seria sim uma boa contratação eu acho que o Atlético Paranaense precisa contratar um zagueiro porque pode perder o Bambu contratou agora o Aguilar a maior contratação da sua história foi um zagueiro e o Bambu pode ser vendido tem times da França querendo ele e o Robson Bambu é um jogador muito promissor o Robson Bambu é um bom zagueiro é muito bom zagueiro então pode ser que se perca esse jogador então vai precisar repor e um jogador jovem, promissor é bem apegado ao Atlético Paranaense o Atlético Paranaense busca jogadores assim tem alguns veteranos no seu elenco mas gosta bastante de contratar caras assim então pode ser que aí num futuro próximo o Atlético Paranaense tenha uma zaga aí internacional bom, e pra fechar o vídeo falar sobre o BBB do Bahia durante esse período aí de quarentena o Bahia que tá muito bem teve ali uma desclassificaçãozinha mas tá conseguindo ter um começo de ano ok tem um time muito promissor tem um bom treinador e pra interter seus torcedores ao longo dessa quarentena eles lançaram uma série de atividades nas redes sociais como se fosse realmente um Big Brother do Bahia onde terão competições eles dividiram ali em 13 equipes e vão fazer aí lives diárias com rotina dos atletas os atletas vão fazer vlogs mostrando a sua casa e tudo mais vão ter rotinas de treinamento com os profissionais do clube vai ter interação com time feminino sub-23 e tudo mais então vai ser bem interessante esse período aí do Bahia vai fazer um conteúdo bem legal então acompanha aí você que é torcedor do Bahia as lives o Big Brother do Bahia vai ter competição vai ter muita coisa legal e agora na quarta-feira vai ter aí uma live do presidente do Bahia conversando com os torcedores então você que é torcedor baiano e que também não é torcedor do Bahia mas que quer acompanhar aí essa interação do Bahia com os seus torcedores com o público vai lá é bem legal achei bastante interessante aí a iniciativa do Bahia de promover esse tipo de entretenimento esse tipo de relação com o seu torcedor ao longo do período da quarentena muito obrigado por ter assistido até aqui comenta aí embaixo o que que tu acha do Big Brother do Bahia o que que tu acha sobre esse novo zagueiro que tá na mira do furacão aí pra temporada agora ou pra próxima e o que que tu acha desse interesse aí do Verón em levar o Daniel Alves para os estudiantes comenta aí embaixo livremente fala a sua opinião deixa o teu like no vídeo até o próximo e tchau tchau e aí